Bem, agora nós vamos conversar com o Sassi, nosso amigo Sassi, Paulo Sérgio Sassi, que é diretor do SENAI de Matão, porque o SESI, Fiesp, Ciesp, tudo que comanda a indústria, tem se envolvido de um lado positivo em contribuir também a todos os brasileiros no caso da Covid. E o SENAI está coordenando uma operação inédita para mobilizar as indústrias e conseguir cilindros de oxigênios para o serviço da saúde. Paulo Sérgio Sassi, meu amigo Sassi, bom dia, muito obrigado por atender o Departamento de Jornalismo. Bom, caiu a linha, vamos tentar novamente mais um contato com o Sassi. 9 horas e 15 minutos, Paulo Skaffi falou nesta semana em campanha, e essa campanha chama Oxigênio, Indústria Salva Vidas, que está enviando 400 cilindros de oxigênios das unidades SENAI São Paulo, que serão disponibilizadas ao setor da saúde. O objetivo é mobilizar a indústria e emprestar esses sumos para as redes de saúde, esses cilindros que são muito importantes nesse momento onde o país passa por essa pandemia de Covid. Agora sim, vamos com o Sassi, está na ponta da linha, Paulo Sérgio Sassi, diretor do SENAI de Matão, meu amigo Sassi. Bom dia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso Departamento de Jornalismo, Sassi. Obrigado, Adalberto, bom dia para você, para o Daércia, a equipe aí da Saudades, da TVM, é um prazer estar falando com vocês. Sassi, mais uma vez, a gente sabe que o SENAI tem colaborado muito nesse momento que nós estamos passando, nessa pandemia, o ano passado nós tivemos a restauração daqueles respiradores para o hospital de nossa cidade, e agora esta campanha, Oxigênio da Indústria Salva Vidas. Gostaria que você falasse um pouco dessa campanha, como que está sendo desenvolvida. Então, Adalberto, a gente está fazendo essa campanha, um apelo, né, estamos fazendo contatos com as empresas que a gente tem uma aproximação maior, né, pedindo para ceder a empréstimo, né, os cilindros de oxigênio, para serem usados, convertidos, na verdade, né, para o oxigênio hospitalar, né. Foi uma determinação da Anvisa que permitiu agora o uso dos cilindros industriais para esse fim, né. Então, a gente já conseguiu aí, só nas escolas nossas, mais de 400 cilindros, né, emprestados. Teve um pedido oficial do município de São Paulo para isso, e a gente acabou atendendo eles plenamente, e sobrou bastante cilindros, que agora as empresas distribuidoras que vão fazer essa logística de atender onde tem mais necessidade, né. E a gente percebe que isso tudo é feito no sentido de, das ampliações dos leitos, né, da dificuldade de ampliar o sistema que os hospitais têm de encanamento, usando os cilindros, né, que facilita bastante a agilidade para todo esse processo. E está tendo boa adesão, está conseguindo esses cilindros, já foram 400 e continua? Tem um prazo aí para vocês continuarem com essa campanha, como que vai ser isso, Sassi? Então, a gente está fazendo contato, as empresas estão se manifestando, algumas já cederam, né, o empréstimo, na verdade é um empréstimo do cilindro, né, que é usado no processo industrial, e vinculado com a empresa que é distribuidora, né, a empresa distribuidora que vai depois devolver esses cilindros aí, é só um empréstimo pré-emergencial. E agora o tamanho do desespero que foi agora, ainda hoje cedo, né, foi mais uma autorização de uso de cilindro industrial para uso no oxigênio, e também são os cilindros de gás carbônico, que podem ser convertidos lá com a troca da válvula, também para suportar o oxigênio hospitalar, e também está sendo usado nesse sistema de emergência, né, Então, aqueles que a gente já fez contato falando somente do cilindro do oxigênio industrial, agora está também liberado o cilindro de gás carbônico também, que amplia a oferta aí possível que as pessoas podem fazer como empréstimo aí num período, né, de 30, 60, 90 dias, né, a empresa vê qual é a possibilidade que ela tem de deixar os cilindros em uso hospitalar, né. A gente tem uma grande dificuldade em Matão, porque a indústria de Matão está a todo vapor, né, a gente percebe que eles estão usando aí plenamente, alguns outros municípios que a gente atende já tem um pouco mais de disponibilidade, porque a indústria deu uma recuada em alguns setores, né, mas essa é a emergência, né, esse é o apelo aí, as pessoas que estão nos ouvindo aí, que também têm cilindros pequenos, as ambulâncias também estão com dificuldade, então abriu também a necessidade extrema de cilindros de um metro cúbico, que são aqueles pequenos, e estamos aí nessa correria para tentar socorrer o máximo de locais, né, onde a gente pode atender com esses cilindros, né, é uma campanha que é feita em todo o estado de São Paulo, aí conduzida pela Fiesp, pelo Ciesp, né, a figura do nosso presidente Paulo Skaff, e a gente está aí fazendo esse apelo para que a gente consiga mesmo ajudar aí nesse momento tão desesperador, né. Ô Sassi, só para falar numa linguagem mais fácil, me corrija se realmente não for o que eu vou dizer para você agora, mas a intenção também é pegar, vou chamar de vasilhames desse cilindro, quem tiver esses vasilhames, porque aí uma empresa vai adaptar isso com oxigênio, é mais ou menos isso, né. Isso, né, as distribuidoras, né, por exemplo, uma bem conhecida, a White Martins, né, que é grande fornecedora, mas quase 70% dos gases no Brasil, ela vai recolher o cilindro, que a maioria desses cilindros já são de propriedade da White, né, um sistema de comodato, né, a empresa fica lá em uso da planta dela, o pedido agora é ela liberar esses cilindros, né, para usar emergencialmente, e depois a própria distribuidora, ela devolve o cilindro, né. O cilindro é esse botijão que o pessoal fala, né, então é esse que precisa, precisa do vasilhame, porque a gente fez uma pesquisa aí pela nossa sede, né, e pesquisou lá, não existe a falta do oxigênio em si, existe a falta da logística de levar esse oxigênio até os locais, então é por isso que eles precisam agora, né, que as empresas emprestem esses vasilhames para poder levar nos pontos onde está necessitando. Sácio, nós temos vários empresários que acompanham o Jornal das Saudades, e também os pequenos empresários, as pessoas interessadas em contribuir com essa campanha do Senai, existe um endereço eletrônico, um telefone para entrar em contato? Então, pode entrar em contato com nós aqui, porque tem até um e-mail específico para isso, né, mas eu gostaria de, se a gente tivesse essa aproximação, a maioria das empresas tem o meu contato pessoal até, mas a gente põe o telefone da escola aqui, nós entramos em contato, podemos colaborar na logística também, se for o caso de retirar o cilindro para poder facilitar, e o telefone do Senai aqui de Matão é 3383-9800. 3383-9800 é o telefone. Sácio, além disso, o Senai voltou a consertar gratuitamente respiradores dos hospitais públicos, é isso? Isso, nós voltando com essa campanha, no ano passado, né, a gente fez um trabalho bem grande em todo o estado, aqui na cidade nossa também teve um bom resultado, de 13 respiradores que a gente retirou do hospital, conseguimos retornar com 10 de volta, né, totalmente calibrados, com certificados de uso, né, e a gente está pondo em disponibilidade de novo esse serviço para todas as prefeituras e hospitais públicos de toda a região que estão nos ouvindo aí, a gente está à disposição. Também o contato pode ser feito pelo telefone que eu falei, né, e a maioria já tem também, né, que a gente fez aproximação dos contatos, que a gente está voltando com esse serviço, tinha parado por dificuldade de importação de peças, e foi um momento de grande correria, mas agora nós vamos de novo voltar com esse trabalho e tentar ver o que a gente consegue fazer para ajudar também com os respiradores. Sácio, mais alguma informação que nós não perguntamos, que você gostaria de passar para os ouvintes que nos acompanham nessa manhã de sexta-feira? Não, Alberto, acho que foi bem claro, né, na verdade é a situação dos respiradores, dos cilindros, né, dos botijão de gás, né, que o pessoal fala aí de gás carbônico e de oxigênio industrial que está permitido o uso, e também a disponibilidade da manutenção de novo dos respiradores. Sácio, muito obrigado pela sua atenção conosco, uma boa sexta-feira, e se precisar, o Departamento de Jornalismo aqui da Rádio Saudade TVM está à sua disposição. Muito obrigado pela atenção, oportunidade de estar atingindo tantas pessoas aí, a gente, no corpo a corpo aqui, tem a dificuldade de tanta gente, e vocês colaborando mais uma vez, dando essa oportunidade para nós. Muito obrigado. Abraço, bom final de semana. E aí E aí